O primeiro ingrediente é a caipirinha que a gente faz assim, tira o rabinho do limão, não é? Sim. E depois vai parti-la em pedacinhos para poder ser esmagada aqui no copo. Eu já podia ter feito isso, mas eu vou fazer agora que é tirar essas partes brancas. Que dá ácido, não é? Não, azedo. Azedo? Fica azedo, é. Eles deixam às vezes aquele... azedo não, amargo. Às vezes fica aquele sabor um bocado amargo. É uma maneira, assim, a diferença entre a caipirinha do Brasil e a caipirinha de Portugal está basicamente no facto de nós usarmos mais o açúcar branco, e aqui em Portugal usam mais o açúcar amarelo. E também no facto de nós lá usarmos o gelo inteiro, muitas vezes. Nós fazemos como se fosse uma limonada, uma parte de cachaça com uma parte d'água, depois misturamos aquilo. E eu estou aqui fazê-la bem docinha, colocar aqui três peças de açúcar. E esta fica mais doce, não é? Porque pode fazer mais... Pode. De acordo com o gosto da pessoa, se ela quer uma bebida mais forte ou mais adocicada, ela controla isso na quantidade de açúcar e na quantidade de cachaça, não é? Sim. Mas é açúcar amarelo e eu acho que mais saudável, não é? Ele dá mais... É, ele é mais saudável, mas ele também é um açúcar que domina mais no sabor de qualquer coisa que você oponha. Ele é um açúcar que tem mais afora. Então o que eu vou fazer agora é amassar bem. Você viu que a lima foi com a casca? Ela vai com a casca. Aí amassa-se bem até ficar assim, bem amassadinha. E o caldo da lima sai e mistura-se logo já no açúcar, não é? Pronto. Agora vejamos lá. Temos que fazer aqui. Eu vou colocar a cachaça. Isso se a pessoa tem um copo de mistura. Agora iria tudo para o copo de mistura, que era a cachaça, o gelo, o limão, misturava-se tudo em que a tia é tão bom. Como nós não temos, eu vou fazer aqui e vou misturar bem. Isso mais ou menos quanto? 50 miligraus? Ui, agora você pegou, porque eu nunca faço isso, eu nunca faço isso, é, olha, eu vou até fazer a medida aqui que é para vocês verem, veja só. Temos aqui um copinho de 230. Eu vou verter isso para aqui, mas é, assim até fica mais fácil para vocês verem a quantidade, não é, eu retiço para aqui, agora eu vou pegar o gelo, vou preencher o copo com gelo. Vou preencher o copo com gelo, não é? Opa! Pronto. Eu termino o espaço com a cachaça. Tá vendo? Ficou assim cheio. Lógico, porque o gelo assentou um bocadinho. Agora aí eu vou misturar aqui dentro. Se eu tivesse um misturador, ia ser no misturador, mas como eu não tenho, eu vou misturá-lo aqui. Pode ser mesmo com a parte. Porque o açúcar, se não, fica todo no fundo. Misturo aqui um bocado. Volto para o copo. Vou voltar, vou voltar para este aqui. Já está. Pronto, agora ela está bem misturadinha. Ponho mais um bocadinho de gel. Olha, espero que esteja boa. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Olha só.